Olá meus amores, bem-vindo ao meu canal, se inscreva aqui, curta, compartilhe com seus amigos Pra você ser notificado de vídeos novos Não sinto nada Queria ter o dom de poder mandar Só pra aliviar Peguei o esquema, peguei o esquema Dona Rosa, quantos anos a senhora tem? Eu tenho vinte Vinte? Que conversa é essa dona Rosa? A idade é minha Eu tenho o ano que eu quiser Conhece a Rebeca? Que Rebeca Não, se vinha ele pra me pagar a energia, eu boto um gato Não bota não, pô, gato Não bota não, pô, gato Que bota um pique-boa aqui Olha que gracinha, como é que a pessoa dorme Com a boquinha até aberta Deus abençoe Fala seu problema Eu vejo meu salário sumir Com que frequência? Eu tinha três sonhos Mas eu comi Você sabe Você machucou a minha mãe, Helena? Onde é que você quer chegar com isso? Tá querendo que eu me sinta mal por machucar sua mãe? Você não entende? Eu não tô nem aí Helena Acho que você devia desligar tudo Quem sabe Aí ia parar de reclamar que o Tyler deixou você Com um bônus Não precisa se sentir culpada pelos pensamentos sujos que teve com o Klaus Cala essa boca Vem cá lá Você briga muito mal Ele disse que podia ir até as dez Não Começa às dez Começa às dez horas Que tipo de festa começa às dez? Isso te incomoda mesmo, né? Ela começa às dez O que tá fazendo? Não, eu não quero que a Ana venha tirar satisfação Isso nunca tinha acontecido comigo, com a Ana ou com nenhuma outra É a primeira vez que eu não consigo me controlar O Mario tá me esperando O que esse cara quer de você agora? Só sei que ele sorri quando me vê Você vai passar a vida inteira de mãos dadas com um sorriso Até o nosso rosto doer Esse cara não tem sangue nas veias Ele não pode te dar o que você precisa Do que eu preciso? Você não precisa de beijos Mas do fogo de um vulcão na sua boca Não precisa de carinhos Mas de fendas profundas que façam você se arrepiar De sussurros que te deem vertigem Você não precisa de prazer Mas de estremecimento E aí? Foi poético o bastante? Ah, por favor Não finja que é minha mãe Tá bom? Sei o que está fazendo E não vou deixar que machuque meus filhos Eu? Olha, não fui eu que desmaiei de bêbada E deixei a Maxi quase se afogar no lago E se não fosse o John Ela estaria morta E você ainda estaria na cadeia Alô? O que? Quem? Fidia? Tia de quem? Alô? Agora O que? Tá ouvindo agora? Mais ou menos Tá ouvindo agora? Tô agora, tu Sete dias Sete dias? Eu vou morrer, então, na segunda que vem? É Não, espera, segunda Aí seriam sete dias úteis São sete dias contando a partir de hoje Sete dias nesse mesmo horário? O meu relógio parou Como é que eu vou saber a hora exata? Esqueça a hora Hoje daqui é sete dias Mas vai ter um feriado O feriado conta como dia útil? Aí depende Que feriado? Dia de Martin Luther King Então não Por que não? Ninguém vai trabalhar É feriado Caramba, que mulher chata Eu estou te dando sete dias E me derrata ele Vou aí Mata agora Eu sei quem é você Claro que sabe Você é a melhor amiga, não é? Eu estou juntando todas as peças da vida da Helena Isobel me contou que era complicado Eu sei quem são Jenna e Jeremy Já conheci a delícia do ex-namorado O Matt Que gosta da Caroline E você, a bruxa Bennett Que odeia vampiros Acertei? Ai Eu já estou por aqui há muito tempo, Bonnie Vai ter que fazer melhor Bom dia, Damon Eu disse pra você ir embora Qual é o seu problema? Está usando a roupa dela Como se fosse funcionar Acha que eu sou a Catherine? Por que acha isso? A Catherine está na tumba Não está? O que está acontecendo? Eu não sei Me diz você Catherine está na tumba ou não? O que você está fazendo? Você me enganou Estevam está me machucando Basta com isso, Catherine Para o que? Está tão fácil ser você Ai, seus malditos cães do rei Nós vamos acabar com todos vocês Eu vou enforcá-los Mil demônios Caramba Amanhã é a última chance De resgatar meus pais Mas não desenvolvi meus poderes mágicos E se eu não conseguir? Muito obrigado Vamos lá E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto